Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. No vídeo de hoje vamos falar da 29ª jornada da Liga Portuguesa do Futebol em que o Sporting deslocou-se ao Barcelos e goleou a equipa do Gil Vicente por 4 bolas a 0. Benfica recebeu o Moreirense e ganhou por 3 bolas a 0. Enquanto o futebol do Porto continua o desnorte, a equipa do Sérgio Conceição empatou com o Famalicão a 2 bolas. Antes de começar, dizer-vos que este vídeo tem o sponsor da Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical e entretenimento de notícias, a Rádio Voz do Atlântico, que tem por objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo através de música e mais, é um dos principais sponsors do canal do Nilton. 29ª jornada, Sporting cada vez mais sólido, mais consolidado em direção ao título, a equipa do Ruba Morim foi ao Barcelos e goleou a equipa do Gil Vicente por 4 bolas a 0. Uma primeira parte espetacular da equipa do Sporting, que entrou com a lição bem estudada, derrumbante, com o objetivo claro de resolver o jogo o mais rápido possível. Uma surpresa para a equipa do Barcelos, que está a atravessar o bom momento, já há várias jornadas que não ganha e está em prego iminente de cair na zona de despromoção. Uma equipa que já durante esta época praticou o excelente futebol, deixou boas imagens, mas neste momento parece uma sombra desta mesma equipa e se não mudar o rumo dos acontecimentos, o Gil Vicente corre o seu risco de cair da divisão. No jogo jogado, o Sporting foi muito superior, o Sporting foi dominador, tirou o pé do acelerador na segunda parte, não queija ou não teve essa vontade de continuar a acelerar os seus processos, de ser mais objetivo, de querer marcar mais golos. Acima de tudo, deixou uma excelente imagem, principalmente na primeira parte, onde a equipa do Sporting foi extremamente forte para uma equipa do Gil Vicente. É irreconhecível. O Sporting teve 57% contra os 43% de posse de bola da equipa do Gil Vicente. Posso dizer que nos primeiros 45 minutos o Sporting teve 90% de posse de bola, mas no final do jogo, o que conta, entre os 90 minutos, aí o Sporting caiu para os 57% e o Gil Vicente aumentou a sua porcentagem de ficar até aos 43%. O Sporting fez 18 remates, 7 enquadrados, enquanto o Gil Vicente fez 6 remates, 1 enquadrado. Os golos do Sporting foram marcados pelo Trincão aos 7 e os 31 minutos, o Diamandé aos 11 minutos e o Gorkaer aos 38 minutos. A Liga decidiu atribuir o golo ao Guararete do Gil Vicente. Acho uma estupidez de todo o tamanho. Desculpa lá a forma de expressar, mas não é normal que uma bola que aparece na zona do avançado, e este ataque à bola com convicção de fazer o golo, a bola bate na barra e em contacto com a mão do Guararete, a bola cai dentro da baliza, claramente. E a Liga decide mudar a realidade dos factos, atribuir o golo ao Guararete do Gil Vicente, o André. É inacreditável a que ponto queremos valorizar o futebol, quando o avançado faz tudo bem para marcar um golo, só porque teve contacto com a mão do Guararete, atribuiu o golo ao Guararete do Gil Vicente. É bizarro esse tipo de situação. Para mim o golo é claramente dado ao Gorkaer. O Ruba Mourinho não quis já falar sobre isso. Os jornalistas também não entram neste campo para não criar situações de mal-estar, mas é claro que o golo pertence ao Gorkaer. E qualquer amante de futebol que vê uma situação dessas vai pensar como é incrível a tomada de decisões em certas situações que não se pode acreditar. Mas no cupo de geral, o Sporting sai do Barcelos com 3 pontos, que lhe dá mais um passo sólido na conquista do título de campeão nacional. O Sporting que joga esta terça-feira frente ao Famalicão. Este pode ser considerado o jogo do título. Em caso de vitória, o Sporting garante 7 pontos frente ao Benfica e a faltar 5 jornadas para terminar. Só um catástrofe pode mudar o rumo dos acontecimentos. No futebol tudo é possível, mas a maneira como o Sporting está a jogar, as solidez que apresenta, a motivação dos seus jogadores e as ideias claras que tem para jogar uma partida de futebol, acredito que será extremamente difícil o Sporting deixar perder a sua posição na tabela executiva, ou seja, perder o título esta época. Rubem Mourinho falou na zona interview. Sabe melhor para o treinador, aos 10 minutos, já estará a ganhar 2-0 e ao intervalo já poder estar mais tranquilo. Sim, muito melhor. Agradecemos todos, não só o treinador, na bancada, toda a gente. Uma vitória muito competente, entramos numa velocidade muito grande, resolvemos o jogo cedo e depois no fim conseguimos gerir as peças. Quem precisava de jogo, quem precisava de sair, porque temos batalhas a seguir. Esta não estava a ganhar, mas estava controlada e, portanto, acabou por correr tudo bem. Houve mais Gil Vicente na segunda parte, mas houve também o Sporting que forçou um bocadinho menos o andamento? Um bocadinho, mas eu acho que o Gil Vicente também foi mais agressivo. Agora, obviamente, com tantas mudanças tão cedo, já com a dificuldade de dois pés direitos nos corredores, e sentimos um bocadinho mesmo, mas jogando muito bem o Jogai na esquerda, tirou alguma qualidade, digamos, ao jogo. É normal, mas tivemos sempre o jogo controlado, tirando aquela grande oportunidade do Gil Vicente no fim, em que temos que fazer melhor, porque tivemos sempre o jogo controlado. Tinha sempre que mexer, não tendo o Mateus Reis, alguém teria de ser adaptado ali do lado esquerdo. Ao intervalo, trocou, meteu o Jogai na esquerda e o Jogai para a direita. Troca porquê? Também porque nós sabíamos que o Félix ia entrar, não sabíamos para que lado. Depois, o Jogai recebeu sempre as bolas aberto, digamos assim, e a bola ia sempre ao pé esquerdo, e o meio estava muito fechado, e, portanto, ter cada um com os pés certos, dava para carregar a bola, apesar do Jogai estar muito bem no lado direito. E depois quisemos também mudar a pressão, porque o Fujimoto ia entrar, e nós queríamos o Morita mais do outro lado, também trocámos os médios, aproveitámos tudo, também por essa vantagem, deu-nos essa liberdade para experimentar coisas. Viria certamente avisado para o facto de haver muitos adeptos do Sporting hoje aqui nas bancadas, mas quando subiu ao relevado percebi que teve um impacto forte ainda antes do jogo. O que é que sentiu por ver o Sporting a jogar aqui quase num mini alvalado esta noite? Sim, é inacreditável. O barulho, a alegria das pessoas, também o jogo ajudou muito, toda a gente a festejar durante, sei lá, 60 minutos, porque resolvemos cedo. Agora, obviamente, que ficamos contentes, porque isto diz muito do nosso clube, também estamos em primeiro, obviamente, mas depois de um ano tão difícil de ter as pessoas connosco, é sinal que estamos a fazer alguma coisa bem, e agora é todas estas pessoas, é pegar nos cabos, voltar para casa, e depois tudo para que foi malicão, e voltar a repetir a mesma coisa. Está bem, olhar para trás é muitas vezes uma boa forma também de encarar o futuro, e recordo que há um ano tivemos várias conversas destas nas faixas de interviews, e o Ruben era muitas vezes um treinador esmorecido, digamos assim, porque o Sporting ficou muito cedo fora de todas as lutas. Hoje o Sporting é igual à pontuação total que tinha alcançado no campeonato passado, os 74 pontos ainda têm 6 jogos pela frente, isto é um sinal claro de que o Sporting deste ano é muito melhor do que o do ano passado. Isso, obviamente, também começámos o campeonato com... não houve tantas mudanças e isso teve que existir, porque vendemos alguns jogadores e tiramos alguma qualidade nisso, perdemos o foco aí, depois perdemos jogos no início, estivemos aqui também não há um ano, mas no ano passado fomos eliminados neste estádio pelo Varzim, tudo isso entrou na palestra antes do jogo, sabendo que nada está feito, agora, obviamente que é um treinador com um sentimento diferente que está aqui do que estava na altura, mas focado nas mesmas coisas. O futebol é tudo muito rápido, da mesma maneira que mudou, pode mudar outra vez, e nós não queremos deixar isso acontecer. Sabendo que é muito pragmático e um fã das matemáticas, mas acha que ainda alguém acredita que o título possa escapar ao Sporting? Nós acreditamos ainda que podemos não ganhar o campeonato, isso é o mais importante, não interessa o que os outros pensam, nós acreditamos que ainda podemos perder este campeonato, o bom disso é que nós acreditamos muito mais que podemos ganhá-lo, portanto nós temos que ter sempre isso na cabeça, e estar preparados que vão haver dias mais difíceis do que hoje, ainda há muito a fazer, agora que estamos mais perto, estamos mais perto. Mais tarde tivemos o Fogo do Porto, que recebeu o Famalicão no Estádio Dragão, e empatou a duas bolas, mais uma confusão generalizada da equipa do Sérgio Conceição, que taticamente parece perdido no campo, joga com algumas ações individuais dos seus jogadores, falta dinâmica, falta objetividade, e um descontrole geral na zona defensiva do Fogo do Porto. O futebol do Porto, que na ausência do Pepe, colocou o Zé Pedro a substituir o capitão da equipa do Fogo do Porto, não esteve bem, esteve algo atrapalhado nas suas ações, não soube antecipar nos momentos certos, e permitiu que o avançado da equipa do Famalicão, o Cádiz, marcasse dois golos, aos nove e aos 45 minutos mais um da primeira parte. O Famalicão, que apresentou o motivado no Estádio Dragão, tem uma boa equipa, é uma equipa que tem jogadores de grande qualidade, eles têm feito investimentos na tentativa de produzir jovens com valor, para tentar encaixos financeiros no mercado da bola, mas, mesmo assim, o Famalicão apresentou-se sem complexos, sabendo que o Fogo do Porto está sobre alta pressão, sabendo que a equipa do Sérgio Conceição não consegue ter um futebol estabilizado, com dinâmicos, com um sistema automatizado para ganhar jogos, com alguma facilidade concedida pela defensiva da equipa do Sérgio Conceição, conseguiu sair na primeira parte a vencer por duas bolas a uma. O Porto marcou através de Iusuf, que fez um alto golo, numa jogada do Francisco Conceição, e o Taremi, que entrou na segunda parte, aos 82 minutos, conseguiu, mesmo assim, igualar a partida a favor da equipa do Sérgio Conceição. Mais uma vez, um ato de disciplina, o Ivan Nielsen deixou a equipa do Sérgio Conceição em maus lençóis, ainda mais, já que o avançado brasileiro, numa atitude incompreensível, atingiu, com uma cabeçada, o jogador do Famalicão, e o Arco não teve outra alternativa, senão expulsar o jogador do futebol do Porto. Jogadores que jogam numa equipa desta dimensão, jogadores que têm que ter uma responsabilidade. É grande, já que jogam numa equipa grande, uma equipa que qualquer atitude que tomam, tem uma procursão diferente dos outros, não pode ter este tipo de comportamento, não pode prejudicar a sua equipa, não pode prejudicar a ele próprio, e o que acontece é que na próxima quarta-feira, o Velo Porto recebe o Vitorio Guimarães do segundo a mão das meias-finais da Taça de Portugal, e o avançado brasileiro vai estar indisponível para esta partida, devido a um ato impensável, que prejudica, e muito, a equipa do Sérgio Conceição. De uma forma geral, a equipa do Sérgio Conceição continua a mostrar um desnorte anormal, não há razões para este tipo de comportamento, há muita contestação às equipas de arbitragem, algumas com razão, outras nem por isso. O Sérgio Conceição e o Velo Porto reclamam de um penalti a favor da equipa do Sérgio Conceição, que o Arto não marcou, não foi chamado pelo VAR. Para mim, é penalti, o Porto foi prejudicado nesse aspecto, mas mesmo assim, o Velo Porto é uma equipa de outra dimensão, não é porque o Arto cometeu um erro que a equipa do Sérgio Conceição não consegue atingir resultados satisfatórios, ou seja, ganhar jogos que normalmente não teria grandes dificuldades em ganhar no Estádio Dragão. Com este empate, mais uma, o Velo Porto empata na tabela classificativa com a equipa do Sporting Braga, corre riscos de não conseguir atingir a terceira posição na tabela classificativa, relembramos que ainda tem que jogar frente ao Sporting Braga em Braga, um jogo que pode ditar e muito a classificação da equipa do Sérgio Conceição na tabela classificativa. Fica com as declarações do Sérgio Conceição. Uma tarde em que a equipa não consegue vencer, sai do relevado debaixo de uma grande crítica, também no relevado o Diogo Costa foi forte na autocrítica, e que leitura é que o Sérgio faz de tudo isto? É um momento de divisa para toda a gente, os adeptos, os podes adeptos com certeza, têm toda a legitimidade, toda a razão em assoiar porque não ganhamos, faz parte, o estranho é, na semana passada, a Trampalmas, quando perdemos com Vitória, isso é que é estranho, eu estou habituado a um público exigente, apaixonado pela equipa, e sinceramente, há pouca coisa a dizer, é mais do mesmo, em relação a tudo no jogo, às três equipas, é mais do mesmo, isto é um arrastar, desta forma, que toda a gente, e vocês veem os jogos, e vocês e há pessoas que são, que são intelectualmente honestas, e podem haver muitas situações do jogo, o primeiro remate à baliza do adversário é golo, na semana passada, o primeiro remate foi um autogolo do nosso, andamos sempre a correr atrás do prejuízo, depois há situações muito dúbias, em relação às expulsões, porque connosco, a facilidade em expulsar o adversário, tem-me a lembrar de uma outra situação, que era o segundo amarelo para o jogador do Fórmula, e que não aconteceu, não quero só falar dessas situações, obviamente que houve um mérito nosso, podíamos e devíamos ter feito mais, principalmente na primeira parte, mas está um ambiente difícil, por tudo, e eu acho que hoje é simples e fácil, e acho que querem meter esta região norte, um bocadinho fora daquilo que é o mapa, do sucesso esportivo, que a equipa tem que ter em Portugal e na Europa, na minha opinião. O Sérgio, na forma até como abordou o jogo ontem, na antevisão do jogo, teve uma abordagem muito positiva com os jogadores, porque tentou passar para eles uma mensagem positiva, porque foi para eles tirar de cima aquele peso, não é para eles tirar de cima, eu senti que foram... Então não foram técnicas para eles deixarem. Eu senti que os treinos foram bons, e depois há momentos que são pouco compreensíveis, dentro da nossa unidação, dentro da nossa estratégia, mas isso é uma situação interna, onde vamos ter a oportunidade de falar, e daí na divisão que fiz este show, disse que está a ver se são bi-diária, tri-diária, exatamente, porque tenho que perceber e as minhas responsabilidades ali dentro, mas somos nós que temos esse trabalho. cá para fora as pessoas não veem aquilo que é trabalhado durante a semana, não estamos a ter resultados que queremos, volto a dizer, são dois resumados à baliza do adversário, fazem, não é o caso, hoje houve mais uma situação de primeira e segunda parte, penso que foi a única que houve, nós tivemos mais cinco ou seis ocasiões para fazer gol, e não fazemos, e é este momento, é esta energia, é este ambiente que se vive, que não é bom para ninguém, e cabe-nos a nós, porque a sete das duas, ou nós estamos preparados, e somos fortes a todos os níveis, para dar a volta, porque temos de ser mais fortes do que o adversário, temos de contar que há momentos e ciclos, na época onde essa pontinha só também não aparece, há, isso é verdade, continuidade, a infelicidade, a dizer, equipa já está, connosco, mas isso, nota-se é bem visível, nem vou falar mais disso, porque não vale a pena, não vale a pena, e há que levantar a cabeça, se não levantar a cabeça, atenção, levantar a cabeça depois de abaixar, temos que abaixar, para perceber aquilo que nós dentro, dentro do balneário, dentro daquilo que foi os treinos, mas até a gente fina para o jogo, o porquê, não estarmos a 100%, isso é trabalho meu, e dos jogadores, depois todo o resto eu não posso controlar, e aí fica mais difícil, a todos os níveis, fica mais difícil a todos os níveis. Por último, o Benfica recebeu o Moranense, e ganhou por 3 bolas a 0, com golos de Corcu, Araújo e Holleiser, o Benfica ganhou por 3 bolas a 0, num jogo de sentido único, o Moranense deu alguma réplica, nota-se que o Moranense já sente alguma fadiga, em virtude da excelente época que eles têm conseguido, é uma equipa que não tem tantas soluções, tem um plantel curto, e com a época que eles têm feito, de grande sucesso, é normal que a terminar o campeonato, nota-se alguma fadiga da equipa de Moranense. O Benfica que fez várias modificações, já que na próxima quinta-feira tem um jogo decisivo na Liga Europa, jogou o Cubano lá direito, o Fernandes, o Araújo e o Morato, na zona defensiva manteve o Neves, entrou o João Mário, o Neves continuou na equipe principal, entrou o Corcu, de início, Gouveia e Cabral, como avançado. A conclusão que tira disso tudo, depois do jogo que o Benfica fez, é que o Roger Smith, decidiu muito tarde fazer rotações na sua equipa, pelo plantel, pelo valor dos jogadores, o Benfica tem de longe o melhor plantel, em Portugal, não tem a melhor equipa, mas tem, em termos de valores, jogadores de grande qualidade, jogadores que valem milhões, e o treinador do Benfica não teve a ousadia de fazer mais rotações, dar mais minutos a esses jogadores, e com isso ganhar complemento físico para o restante do plantel. São decisões que muitas vezes não se compreende, já que tem um plantel para rodar, para fazer algumas modificações durante o campeonato, mas o Roger Smith, muito cínico na sua escalação, prefere manter quase o mesmo onzo durante uma época inteira, jogando em várias competições, não dando ritmo de jogos a alguns jogadores, que possivelmente o merecem, e já que estão no plantel, têm que ser exprimidos pelo seu treinador. No jogo jogado, o Benfica foi mais forte, como disse o Moreirense, não está no seu auge a nível físico, o Benfica teve mais posse de bola, teve mais finalizações, teve mais chances claras de ganhar o jogo, o resultado foi escasso pelas oportunidades criadas pela equipa do Benfica, mas se o Moreirense conseguisse um golo, também seria a culminar numa época muito boa da equipa do Moreirense Conas. Os golos do Benfica foram marcados pelo Corcur aos 18 minutos, Araújo aos 45 mais 1, Holzer aos 78 minutos. O Benfica foi um justo vencedor, num jogo que não teve muitas histórias, simplesmente deixou-a muito à vista que Roger Smith perdeu nesse campo de fazer rotações a favor da sua equipa. Ficam com as declarações do treino do Benfica na conferência de imprensa. O que é um ano que o Benfica é sempre bom para ganhar. É claro que isso é muito positivo, então é bom para a confiança. Em geral, acho que nós estamos muito feliz hoje, porque nós ganamos um jogo difícil. É não fácil jogar contra o Moreirense, então eles jogaram uma boa temporada como a equipa que promoveu ano passado para a primeira liga. É não fácil jogar gols contra eles, e é por isso que nós podemos ser muito satisfeitos. Eu acho que nós jogamos um pouco hoje, porque nós tivemos um pouco de mudanças, então nós levamos um tempo para dominar o jogo e criar chances, mas eu acho que nós conseguimos bem e nós jogamos gols. Nós tivemos um bom trabalho, muitos jogadores tiveram um tempo, muitos jogadores também poderiam um pouco porque isso foi muito importante depois de três muito demandantes no último jogo, das duas semanas. Eu acho que foi importante para dar alguns jogadores restos, e agora é top, porque agora nós temos todos os jogadores para o sexto, quase todos os jogadores, Tumas Arroyo provavelmente estão out, mas os outros jogadores, os jogadores, os jogadores que jogaram um pouco, eles são fresco, porque eles não jogaram hoje. Os outros jogadores tiveram tempo, então eles trabalham no seu jeito. e agora eu acho que nós vamos restar um pouco e nos preparar para o segundo jogador contra o Marseille. para o Marseille. E agora eu acho que o Marseille é o Marseille. Olá Roger, Francisco Arvada, 00. Gostava de perguntar sobre o Álvar, foi a primeira vez que os adeptos puderam ver o Álvar assim com um tempo mais duradouro, pareceu-me bem. O que você achou e se já tomou você e o Benfica uma decisão sobre o futuro dele aqui? Não, não. Eu acho que a situação é claro que ele é no loan agora e eles têm a oportunidade de manter o Benfica. É um processo de abenço. Eu acho que foi muito bom para ele jogar e ele não conseguiu muito na última semana porque o Frederico fez muito naquela posição e o Alvaro é um muito talentoso jogador. Então, ele ainda tem a oportunidade de manter ele aqui. Então, vamos ver para ele e também para nós o melhor para o jogador. Agora, nós estamos focados no final do top final da temporada. Então, isso está em nossa cabeça, também em sua cabeça. E depois temos que fazer uma decisão mais tarde. Mas eu acho que foi bom para ele jogar hoje, para ganhar o jogo, para ganhar 90 minutos. Então, foi um muito bom passo. Boa noite, Mr. Smith. Não só hoje estas para a 5 notícias. Pergunto-lhe o que é que acha que ganhou mais esta noite? Se ganhou boas dores de cabeça para o resto da temporada? E queria só fazer-lhe uma pergunta de um tema à parte. Mas hoje o Bayer Leverkusen foi campeão e o Xavi Alonso disse que é um prémio não só desta equipa técnica mas também de outras por onde o senhor passou. Queria perguntar se merece algum comentário. Claro, é sempre a parte mais difícil do trabalho como treinador é fazer decisões sobre as linhas e as 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 players then are ready and they can perform. That means they are in a good shape physical-wise, tactical-wise, and also they showed a very good mentality, so this is very good for us and that was also the goal for the last four or five weeks of the season to have all the players available and to have a lot of options and then each match day I have to make decisions. It's never easy if you have so many good players like we have and today I think they did very well but this headache, this kind of headache I like because that means I have good players. Yeah, it's amazing. So what they did this season until now is fantastic, so I think I'm very happy also for Grimaldo and also there are not so many players anymore there, but a few so yeah, I think they deserve to get champions. I think you don't know exactly properly the history of the club, but they needed a long time to win this prize and there was always a little bit the joke about Fietze Kusen and these things and I'm very happy for the club because they deserve, it's a great club they play a great season the coach is doing a fantastic job they have a very good team together so I think they deserve to become champion and so hopefully we will see them in the opening of the final Well, guys, I hope you enjoyed the video don't forget, it's extremely important subscribe and leave your like ok? Forte abraço a gente se vê no próximo video